Opa, e aí, beleza? Galera, esse vídeo vai ser um pouco aberto, sem muitos cortes, porque eu quero mais fazer uma conversa aqui com vocês mesmo. Antes de tudo, eu não estou pensando em desistir, pode ficar tranquilo com isso, eu estou absurdamente longe desse pensamento, na verdade. Mas ao mesmo tempo, cada vez mais eu sinto a necessidade de trazer algo bem diferente e melhor aqui pro canal. Então nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre isso. É, então, nesse 7 meses de canal eu já aprendi muita coisa, tipo, muita coisa mesmo. Durante esse tempo eu cresci nos seguidores, mas também perdi muito público. Pra quem me assiste desde o começo sabe do que eu estou falando, porque meus vídeos não eram lá muito legais. Então muita gente que me segue provavelmente parou de assistir, e isso é justo, eu entendo eles. Só que para o canal continuar seguindo e chegar mais pessoas, eu preciso também me encontrar novamente e desenvolver algo bem mais diferente. Ou seja, esse canal vai passar sim por algumas modificações. Eu ainda vou continuar produzindo tutoriais e falando sobre Photoshop ou coisas relacionadas ao mundo da arte. Mas pra falar a verdade, eu ainda nem sei exatamente o que vão ser essas mudanças, ou quando vou conseguir aplicar isso tudo. Pode ser no próximo vídeo, não sei. No YouTube eu tenho as minhas referências e o objetivo é conseguir mesclar tudo que eu já faço com algumas coisas novas que eu quero fazer. Quero trazer um pouco mais de humor, comentários, mas principalmente quero trazer um conteúdo muito mais suave. Essa voz assim, mais próxima do microfone, que você consegue ouvir vários barulhinhos. Então, o que eu quero é que vocês consigam assistir os tutoriais sem ter que abaixar o volume, porque tem alguém gritando na tela. Algumas animações mais suaves e essas coisas que vão trazer um vídeo mais relaxante. Talvez eu não apareça mais tanto aqui nos vídeos e utilizo algum avatar, isso daí já vai me ajudar muito pra produzir. Sério, é bem trabalhoso subir o chroma key, principalmente editar um vídeo com esse efeito. Ou seja, eu quero arrumar um jeito de trazer os vídeos mais interessantes, mas também algo que me facilite de certa maneira. Mas pra que isso realmente aconteça, eu preciso muito saber a sua opinião. Pra você que tá assistindo e acompanhando o canal, nesse vídeo eu não quero que você deixe o like ou dislike, nem diga nada somente pra me agradar, porque eu realmente preciso saber disso pra conseguir seguir em frente. Então seria muito legal que você deixe aqui nos comentários a sua real e verdadeira opinião sobre o que seria bom pra você. É difícil conseguir um público, as redes sociais também não ajudam com a divulgação, né? Enfim, mas eu sei que a culpa é inteiramente minha por tudo que tá acontecendo e exatamente por esse motivo que eu quero que aconteçam coisas cada vez maiores. Então é isso, o vídeo vai ser um pouco mais curto mesmo, eu espero que você me entenda e deixe aqui o seu comentário, a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! E aí E aí E aí E aí E aí